Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evanir Vieira aqui. Hoje eu quero ensinar sobre o poder do Salmo 91. Você sabia que tem muitas bênçãos de Deus escondidas nesse Salmo? Quando nós começamos a ler, a entender e tomar posse dessas vitórias, a nossa vida muda completamente. Mas antes eu quero te fazer um convite. Na quinta-feira, dia 9 de junho, às 8 horas da noite, vou fazer uma live, um evento, o Caminho do Libertador. Eu vou ensinar sobre expulsar demônios. Nós vamos aprender sobre o nosso chamado, sobre como viver o sobrenatural de Deus, ser uma pessoa muito usada por Deus. Você precisa fazer a sua inscrição, é de graça, você não precisa se preocupar. Eu vou deixar o link aqui embaixo, nos comentários, na descrição. Você clica, entra no site, coloca o seu e-mail e pronto. Quinta-feira, 8 horas, sem ser essa quinta na outra. Eu vou estar te aguardando aqui para a gente ao vivo aprender as coisas do Senhor. Tá bom? Vamos então ao Salmo 91, de número 91. Pegue aí a sua Bíblia, vamos estudar os versículos, para a gente tomar posse daquilo que Deus tem para nós. E Deus vai falar com você agora, através do Salmo 91. Vamos lá. Versículo de número 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vou explicar versículo por versículo. Veja bem, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. O que significa isso? Quando eu descanso no Senhor, eu faço aquilo que Deus quer, Deus me protege. Me protege da macumba, do feitiço, do olho gordo, da inveja, da bala perdida. Mas eu tenho que estar escondido debaixo das asas dele. O que significa isso? Escondido debaixo da palavra. Fazer aquilo que Deus me manda. Estar na igreja, andar em sinceridade, em caráter diante de Deus. Então, Deus vai aí me abençoar. Então, você precisa, como o texto diz, habitar no esconderijo do Altíssimo. Você habita no esconderijo do Altíssimo, na palavra de Deus? Ou você nem lê a Bíblia? Você nem busca o Senhor? Nem na igreja você vai? Você começa a assistir as lives, os vídeos, você muda de canal e vai assistir outra coisa? Não. Se você mantiver a sua concentração em Deus, Deus vai te proteger de todo o mal. Versículo de número 2. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. A nossa confiança não pode estar no homem, nem no dinheiro, nem nos políticos. Tem pessoa desesperada com a eleição? A nossa confiança não está em políticos. A nossa confiança está em Deus. Até no deserto, Deus sustentou o seu povo por 40 anos. Não faltou nada no deserto. Não faltou comida. Não faltou água. Não faltou roupa, porque a roupa deles não envelheceram. Por quê? Porque o Senhor Deus estava no meio do deserto. Então, quando Deus está conosco, como diz o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, aqui o salmista diz que a confiança dele estava em Deus. Versículo de número 3. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é o laço do passarinheiro? As pessoas armam ciladas para nós toda hora, não é verdade? No emprego da gente, às vezes na casa da gente, às vezes na igreja da gente. As pessoas armam ciladas, as pessoas são muito ruins ultimamente. As pessoas não estão mais respeitando as pessoas. O negócio está complicado, está igual Sodoma e Gomorra. Muita gente falsa, não é verdade? O negócio está feio. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é isso? Das enfermidades. Às vezes, se a gente não vigiar, a gente morre rapidinho de câncer, de tuberculose. O vírus da AIDS que pegou muitas pessoas e ainda pega hoje em dia. A pandemia que deixou esse sequelo no corpo de muitas pessoas. Mas o Senhor diz que nos livra da peste perniciosa se nós buscarmos a presença de Deus. Quem buscou a presença de Deus, fez tudo do jeito que Deus queria e não estava no tempo dele embora, se livrou da pandemia como nós, graças a Deus. Versículo de número 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua fidelidade será o teu escudo protetor. Então, quando nós buscamos o Senhor, ele nos guarda debaixo das suas asas, debaixo da tua proteção. E o orçalmista diz, ele te cobrirá com as suas penas. Você lembra como a galinha faz com seus pintinhos? A minha família é de Minas e ali eu ficava bastante tempo na roça. E eu vi, às vezes, a galinha pegando assim, os pintinhos, indo carregando e protegendo eles do gavião ou de outro predador. Achava isso tão bonito. A galinha lá recolhia, puxava o pintinho. E Deus faz assim com a gente, né? Nos protege do gavião, que é o diabo. Então, debaixo das penas do Senhor, nós vamos estar seguros. Você tem que estar debaixo dele, das penas do Senhor. Porque tem pintinho que sai, né? Aí na hora que a galinha vai recolher, ele sai correndo. Uma luta pra galinha trazer de volta aquele pintinho, você não pode fugir das penas do Senhor, debaixo das penas de Deus. Você tem que estar na igreja, tem que estar na palavra. Versículo de número 5. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voe de dia. Terror noturno é o diabo que quer nos atacar de madrugada. Você já teve pesadelos, né? Ou às vezes parece que alguém quer sufocar a sua garganta. Você tem pesadelos direto. Você tem até medo de dormir e ser atacado. Não, você vai fazer o seguinte. Quando você for dormir, você vai falar. Espíritos malignos, eu proíbo vocês de entrar no meu sono em nome de Jesus. Sono ou sonho. E aí você faz isso toda noite e o inimigo cai por terra. Então não precisa ter medo do terror noturno, nem a seta que voe de dia. O que é isso? Pensamentos que o diabo põe na tua cabeça. É melhor você morrer. Você é feio, você é pobre. Você é ridículo. Você não vai dar em nada, nem gosta de você. Essa é a seta que voe de dia. Você não pode ter medo disso. Você tem que reprender. Sapa lá, Satanás. Isso é tudo mentira. Jesus me ama e vai dar a minha vitória. Então você tem que contra-atacar. Versículo 6. Nem peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói o meio-dia. Aqui pode ser a pandemia também. Pode ser os tiroteios, bala perdida, ameaças de morte. Nada disso a gente tem que temer, porque Deus é conosco. Versículo 7. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingida. Eu gosto demais desse versículo. Diz que onze mil pessoas morrerão e você não. Você entendeu aqui? Dez mil. Mil cairão ao teu lado, mil. E dez mil à tua direita. Dez mais um, onze mil. Mas você não vai ser atingida. Olha só. Então Deus nos protege quando nós fazemos do Senhor o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, como diz o salmista no 46. Então não tem que ter medo. Pode ser que as pessoas morrerem do teu lado, mas você não vai morrer porque Deus tem obra contigo. Versículo de número oito. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Tá vendo? Então nós vamos ver os ímpios que querem nos perseguir serem cobrados por Deus. Mas nós seremos livres de todo o mal. Porque os ímpios querem nos engolir vivos. Eles têm raiva da gente porque a gente brilha. Eles nos atacam. A gente entra no emprego, descobre que a gente é crente, nos persegue. A gente está na igreja e começa a fazer a obra de Deus. Eu expliquei isso na igreja, na nossa igreja ontem. Começa a fazer a obra de Deus com dedicação. O diabo levanta pessoas dentro da igreja para nos perseguir. Mas só que o salmista diz aqui. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Deus irá tratar com cada um. Deus garante que se nós fizermos do Senhor o refúgio, confiarmos nele, nenhuma praga, que pode ser macumba, feitiço, magia negra, obra de vudu, chegará à nossa casa, nem na vida da gente, nem na vida da nossa família. Olha que coisa mais linda. Confiar em Deus. Deus coloca um muro protetor para poder nos guardar quando nós confiamos nele. Esses dois versículos aqui são espetaculares. Para mim, os melhores do Salmo 91. Vamos ao versículo 11. Pois aos anjos dará ordem o teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Deus vai colocar anjos. Onde você for, tem um anjo. Quando você sair dirigindo de carro sozinho, você não está sozinho. Tem um anjo te acompanhando. Quando você for à esquina, quando você for ao colégio, quando você for à faculdade, quando você for à igreja, tem um anjo te guardando. Te guardando do mal, te guardando de um assalto, de um estupro, de um roubo. É muito legal andar com Deus, que Deus põe um segurança para nos guardar. Glória a Deus. Versículo 12. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Os anjos sustentarão nas nossas mãos. Ele vai pegar na mão da gente. A gente não sabe, mas tem anjo pegando na mão da gente para nos fortalecer, para nos guardar. Porque às vezes a gente começa a desanimar, o anjo puxa. Lembra de Ló, quando ele demorou a sair do Sodoma? E o anjo foi e puxou e os ajudou? Então, quer dizer, sempre tem anjo para poder nos ajudar a cumprir a tarefa que Deus tem para nós. Versículo 13. Pisarás o leão e a cobra. Pisotearás o grande leão e a serpente. Deus fala que nós vamos expulsar os demônios na autoridade do nome de Jesus. Dizer aos demônios, sai da minha vida, sai da minha família, sai do meu casamento, sai das minhas finanças. Nós vamos pisar o leão e a serpente. Versículo 14. Porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei e o porei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Então, por que Deus faz tudo isso? Ele dizendo aqui. Porque nós o amamos. Quem ama a Deus tem a sua proteção, tem a sua graça, tem a mão dele sobre as nossas vidas. Versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Olha só, quando nós invocarmos a Deus, Deus vai virar as costas? Não, ele vai nos atender e estará conosco nas nossas angústias. Nessa angústia que você está passando, você não está sozinho. Você tem um Deus poderoso que está te ouvindo e vai te dar vitória no momento certo. Fechando o Salmo, eu lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus quer mostrar a você não só as bênçãos, não só a cura, mas a salvação. Deus quer que você seja salvo do inferno, salvo de todo o mal. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus para tudo dar certo para você. Tá bom? Por favor, se você gostou desse O Poder do Salmo 91, por favor, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal aqui. E aí você compartilha esse vídeo, essa oração, essa mensagem para mais pessoas. Eu profetizo as bênçãos do Salmo 91 sobre a tua vida. Eu profetizo que se você entendeu e acreditou no que foi pregado aqui hoje, Deus já está enviando anjos para te guardar. Visitando a sua casa, visitando o seu casamento, visitando as suas finanças. Em breve, você vai ter excelentes notícias para poder contar. Deus abençoe. Amanhã, 9 horas da noite, todo dia nós estamos aqui no YouTube, 9 horas à sua disposição. Eu te espero aqui. Deus abençoe. Um abraço forte. Tchau. 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 Tchau.